Alô, Brasil! Tudo lindo? Bom, se esse é o seu primeiro vídeo aqui no nosso canal, muito prazer! Eu sou a Juliana Valente e seja muito bem-vindo! E hoje eu tô aqui pra contar uma história de Vitória. Vitória tá com tudo aqui no nosso canal, né? Aliás, se você é aí de Vitória, aproveita que eu ia deixar um tchauzinho aqui nos nossos comentários. E hoje a gente vai contar a história do Palácio Anchieta, que aliás tem uma bela de uma fama de assombrado. Sabe por quê? Sim, pelo nosso querido jesuíta José de Anchieta. Pois é, meu bem, você tá aí estudando história de São Paulo, história do Rio de Janeiro, história de Vitória. E você fala, meu Deus, esse jesuíta tá em tudo quanto é lugar, é onipresente. Pois bem, aparentemente ele não só é onipresente em vida como foi em morte. Porque agora ele está assombrando o Palácio. Então, se você ainda não conhece essa história, segue com a gente que eu vou contar um pouquinho mais. Eu morro com tudo. Mas, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica aqui embaixo, já se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho, manda fantasminha pra gente, manda morceguinho, dá um tchauzinho, dá um alô. Principalmente se você é muito fã de histórias sobrenaturais, né, de casos extraordinários. Aqui eu tento contar o máximo de coisa interessante e surreal que já aconteceu pelo nosso país. Tudo isso misturado com um pouquinho de história do Brasil. Antigamente, onde está instalado o Palácio Anchieta, estava instalado uma igreja barra colégio jesuíta chamada Igreja de Santiago. Essa igreja barra colégio, ela começou a ser construída em 1570 e ela só foi finalizada, meu, séculos depois. Ela foi finalizada só em 1747. A primeira ala desse colégio, ela foi concluída com a ajuda do próprio José de Anchieta. Esse mesmo jesuíta aí que a gente conhece, que ajudou a fundar São Paulo, Rio de Janeiro. Pois é, ele, ó, passeou pelo Brasil. E ele também foi um dos pioneiros a colocar os pezinhos ali na igreja barra colégio, né, e ajudar a construir, a fundar ali a igreja pra começar a catequizar os índios. O padre, ele atuou ali na região durante muitos anos. E depois que ele faleceu, ele chegou a ser enterrado até próximo ao altar-mor da igreja. De lá pra cá, ao longo dos 451 anos que tem esse lugar, ele já foi igreja, já foi colégio, e já foi até residência religiosa. E em 1749, após a expulsão dos jesuítas do Brasil, o lugar acabou virando sede do governo do Espírito Santo. Bom, é claro que de lá pra cá, 300 milhões de reformas foram feitas, né, e acabaram também transformando a igreja em uma grande construção monolítica, bem naquele estilinho neoclássico que a gente conhece. Inclusive, seu último restauro iniciou em 2004 e só foi finalizado em 2009. E não é só isso, meu bem, porque ao longo de todos esses anos, o lugar sobreviveu a três incêndios. Isso mesmo, gente, três incêndios. Isso não é que nem um mercado modelo que pegou fogo cinco vezes. Aqui foram só três, mas parece que o negócio foi bem intenso. O primeiro foi em 1559 e ele destruiu toda a sede ali da igreja de Santiago. O segundo foi em 1796 e o terceiro foi em 1939. E esse palácio todo aí só ganhou o nome de Palácio de Anchieta em 1945, no dia do aniversário da morte do padre Anchieta. E aí o governador da época, o Jones dos Santos Neves, resolveu nomear o palácio de Palácio de Anchieta ali pra prestar uma homenagem pro jesuíta. Em 1983, o palácio foi tombado pelo Conselho Estadual de Cultura e atualmente, além de ser um marco arquitetônico maravilhoso, ele é uma das sedes do poder executivo. Bom, mas não é só isso, né? Ele também serve de museu porque ali tem obra, tem mobiliário, tem 300 mil salões maravilhosos que ajudam a contar a história de Vitória. Agora, antes da gente ir pra história assombrada, a gente vai contar um pouquinho da história do José de Anchieta. Ele foi um padre jesuíta espanhol muito importante pra história do Brasil. Ele foi responsável pela primeira escrita tupi. Além disso, ele era dramaturgo, poeta, linguista, historiador, né? Padre, querido pelas pessoas. O José de Anchieta realmente teve um grande papel na nossa história. Ele foi responsável também pela catequização dos índios e a propagação do cristianismo no Brasil. Isso não quer dizer que eu ache 100% positivo, mas deixe para lá. Padre Anchieta, ele faleceu em 1597 e, como eu já mencionei aqui no início do vídeo, o seu corpo foi enterrado próximo ao altar Mor da Igreja de Santiago. Em 1609, grande parte da sua ossada foi retirada dali e foi despachada pra Bahia, mas com a expulsão dos jesuítas do Brasil, seus restos mortais foram ali retirados de Salvador e foram despachados pra Portugal. Mesmo sem toda a ossada do padre, ali no Palácio Anchieta, ainda existe uma lápide simbólica em homenagem a ele e é aí que começa a nossa história assombrada. Mesmo com a maior parte da ossada do padre fora do palácio, já em Portugal, muitas pessoas dizem que ele nunca deixou o Brasil. Pois é, e não só nunca deixou o Brasil, parece que ele não deixa o palácio. Existem diversos relatos, não só de funcionários, como de pessoas que foram ali visitar, que garantem que o padre ainda tá perambulando por ali. E dizem também que acontecem diversas manifestações fantasmagóricas, aquelas que vocês já estão carecas de saber, que a gente sempre fala que são portas batendo, vultos passando, de repente o ar fica frio, as pessoas passam mal, a pressão cai, tudo isso que o Fantasminha causa, parece que ali é um lugar que tem bastante atividade. Inclusive existe uma outra lenda ligada ao palácio, não é só essa lenda assombrada. Dizem também que existem túneis subterrâneos escondidos que terão sido construídos na época dos jesuítas e que até hoje estão por ali, que ligam o palácio a diversos outros lugares. Mas, né, como toda boa história, toda boa lenda, não existem fatos verídicos que esses túneis existem, né? Então muitos dizem realmente que não passam de boatos, enquanto outros juram que tá tudo por ali. Mas até hoje nada foi encontrado, nenhuma prova da existência desses túneis. Bom, né gente, o lugar é belíssimo, ele deve ser visitado com muita calma, né? Porque, assim, é mobiliário antigo, é muita parte da história de Vitória, né? Tem quadros, além de ser uma arquitetura de primeira, né? A gente tá falando de uma puta de uma arquitetura. A gente tá falando de 400 bolinhas de anos de história. O legal dessa visita é que você pode não só ver a lápide simbólica do José de Anchieta, como você pode ver o lugar onde ficava o túmulo dele, que hoje tá coberto por uma redoma de vidro. E você pode também ver um pedacinho do osso dele, que sim, ficou aqui no Brasil, tá guardado ali no relicário. Então, vale a pena, né? Você faz sua visita, dá uma olhada no túmulo, quem sabe, vê um fantasma, sente uma coisinha, um vultinho, cabelo que balança, uma pressãozinha que cai, aproveita e já leva seu sal, né? Porque cai a pressão, você joga o sal, dá um oi pro padre. Tudo aquilo que aquele caçador de fantasmas que mora dentro do seu coração espera encontrar nesses lugares assombrados. Você quer visitar? Você pode e deve visitar. Aqui a gente tá pra incentivar mesmo a você ir fazer o seu turismo. Ele fica na Praça João Clima, na Cidade Alta, bem ali no centro de Vitória. O horário de funcionamento é de terça a sábado, das 10 às 17, e de domingo, das 10 às 16. Mesmo assim, vamos insistir mais uma vez. Não deixe de conferir o site pra ter certeza se o horário de funcionamento continua o mesmo, porque, né, tamo no meio da pandemia. Mesmo assim, quando a pandemia acabar, sempre dá uma olhadinha no site, porque essas coisas mudam. Então dá uma conferidinha antes de ir pro seu turismo. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Não esquece de deixar seu like, de comentar. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, né? Então, semana que vem a gente volta com mais alguma história extraordinária aqui do nosso Brasil. Até mais!